Você está pronto? Com a música. Tem golpes especiais, finalização e tudo mais. Olha lá. Tem especial nível 1, nível 2 e nível 3 de cada personagem. Ele é o jogo da Motos Games. Mas, até mesmo quando eu compro o jogo da Motos Games. O que é um armadilho que eu tenho que fazer? Ah, eu estou prontando. O jogo de jogabilidade é viciante. Está rolando até diversos campeonatos pelo mundo, utilizando o game. Já estão falando que é até um novo Guitar Hero, né? Já que dá para jogar com o compor em uma boa. E tem músicas streaming friend, né? Ou seja, nenhuma tem direito a auto-oral. Quando você erra, você abre e brecha para o personagem bater. É a forma de jogar. Caldeon! Holy moly! Order of creation! Order of creation! Fall! Order of creation! Order of creation! This design is not working! You have too late to save yourself! No Arcade, ele tem 12 personagens. O que muda nos personagens são os especiais mesmo. Porque o modo de jogar e a configuração das teclas e especiais também vai de acordo com a música. Cada personagem tem uma historinha que você carrega, o jogo está todo legendado em português, está todo em português A historinha é mais para ilustrar realmente porque o que pega ali é a batalha Para ver quem ganha, para ver quem dá mais porrada O especial do personagem, se você conseguir, é dedo suficiente, é só fazer a parte Não aparece ali nas teclas para você apertar, não é que nem no tutorial Eu nunca vi um alien como você E cara, é um jogo muito divertido Como eu falei, vi até o pessoal da própria Modus, ali da própria empresa organizando alguns campeonatos, apanhando alguns campeonatos do jogo Que é um gênero assim que nem todo mundo tenta fazer, né, até porque gênero musical, né, não atrai todo mundo E aí, não atrai todo mundo Jogo de luta com música, dessa maneira, foi a primeira vez que eu vi uma empresa fazer, e eu achei legal pra caramba Uh-oh Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 E aí